Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Rosa Helena e aqui é um canal de costura criativa, que tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. No passo a passo de hoje, eu vou te mostrar pelo menos 15 formas diferentes de fazer um quadrado, utilizando estas medidas aqui. Eu vou te passar essas medidas, mas na verdade você pode fazer em qualquer medida, é somente a técnica, tá certo? Eu cortei o quadrado com a medida de 15 de altura por 15 de largura. Eu cortei duas vezes em uma estampa em uma cor mais contrastante e duas vezes em uma estampa mais clara, pra dar um contraste, pra você ver melhor aí como que vai ficar o resultado da nossa peça. Como que eu vou fazer? Vou colocar um tecido, colocar frente com frente, posicionar aqui meus dois tecidos. Vou colocar um alfinete aqui pra ele não sair do lugar. Vou marcar aqui na diagonal dele, daqui até aqui. Eu vou riscar aqui com esse lápis, nessa cor pra dar pra você ver melhor aí, na sua casa. Aqui ó, encosto a régua aqui em cima e aqui embaixo no final dela, e vou riscar. Lembrando que eu estou riscando com essa cor aqui pra dar pra você ver melhor aí, tá certo? Aí aqui você vai colocar a sua margem de costura. Você pode costurar lá na máquina, direto, passando o pezinho aqui do lado dessa margem, ou então cortar e já ir costurando. Eu prefiro costurar e depois cortar nessa marcação, que é mais fácil, tá? Vou fazer isso aqui nos dois. Vou colocar aqui, ele já tá frente com frente. E vou riscar. Coloco bem no meio. Mostrar aqui dessa forma, enquanto tá pertinho do celular, pra dar pra você ver melhor. Que eu vou passar com o pezinho bem do lado dessa marca de costura. Vou passar a costura aqui. Então, o pezinho vai encontrar de um lado e do outro, e depois a gente vai cortar aqui no meio. Aí aqui eu vou costurar. Eu coloco o pezinho aqui bem do lado dessa marcação. Comece dando um retrocesso. E vem costurando. Essa marca aqui que eu fiz de lápis é o meu guia da costura. Vou fazer isso aqui dos dois lados. Eu fiz de um lado, agora eu volto do outro lado. Do retrocesso. E vem costurando. Costurei um. Vou fazer a mesma coisa aqui na outra peça. Dou um retrocesso. E vem costurando. Essa técnica você pode fazer várias coisas. Assiste o vídeo comigo até o final. Depois eu vou te mostrar algumas fotos de algumas ideias que você pode fazer com o painel que eu vou te ensinar. Agora eu vou recortar nessa marcação que eu fiz aqui de lápis. Aqui já está costurado. Agora eu vou só cortar nessa marcação. Aqui se você não tem o cortador circular, não tem problema. Ele agiliza um pouco mais o trabalho, está bem certinho quando você corta com ele. Mas se você não tem, isso aqui não é um problema não. Dá pra você fazer a peça tranquilamente. Às vezes a gente vê algum projeto, todo mundo usa o cortador circular, a gente fica um pouco perdida, né? Que agora você vai levar lá no ferro, vai passar pra acertar essa peça. Eu já passei, eu virei todas as costuras pra um lado só, eu virei pra esse lado mais escuro. Aqui agora eu vou posicionar nessa forma e vou costurar. Aqui já começam, né? Na verdade, as formas diferentes dos quadrados que nós vamos fazer. Porque aqui você pode fazer em diversas formas. Pode colocar ele assim, ó. Aqui já formou um quadrado de uma forma. Aqui nós já formamos de outra forma diferente. Já mudamos novamente. Mas aqui nós vamos fazer ele dessa forma. Vai ficar como se fosse o catavento. Aqui é dessa forma. Aqui nós já fizemos uma outra forma pro nosso quadrado. Mas aqui será dessa forma. Esse não tem. Esse, desse jeito. O que que eu vou fazer? Eu vou ir lá na máquina, nós vamos emendar, esqueci de cortar essa beiradinha aqui, ó. Que a gente corta fora. Pra ficar retinho, tá? Essa aqui, aqui a gente corta. Deixa não. Então, o que que nós fazemos? Eu vou emendar nessa sequência. Direito com direito, vou passar uma costura aqui. Vou colocar na frente, fica mais fácil. Aqui direito com direito. Depois, aqui direito com direito. Nessa ordem, tá certo? Depois eu vou abrir eles e emendar no meio. Mas eu vou te mostrar lá na máquina. Aqui você alinha seu tecido. Retrocesso. E vem costurando. Aqui pro outro lado, a mesma coisa. Lembrando que todos eles, você vai utilizar a mesma margem de costura. Se é um pezinho de máquina nenhum, você vai usar um pezinho de máquina em todos. Pra casar bem certinho as emendas. Dessa forma. Dessa forma. Aqui agora, eu vou emendar. Aqui, ó. Abri. Costurei aqui embaixo. Vou abrir. Pra emendar. Essa costura. No meio. Desse bloco que eu tá vendo, nós fazemos pelo menos 15 formas diferentes. Pelo menos, né? Vai variar da sua criatividade. Eu vou te mostrar várias formas diferentes de fazer. É uma mais linda que a outra. E agora, eu vou passar uma costura com um pezinho de máquina. Aqui, eu já levei lá no ferro. Passei. Ficou dessa forma aqui o lado de trás. Agora, nós vamos dividir o nosso bloco. Como? A gente vai dividir ele em três. Eu vou te mostrar a forma de dividir ele em três, bem certinho. Pra você fazer isso aí em qualquer medida. Eu não vou te passar medidas em números. Então, o que nós vamos fazer? A gente dobra pra um lado e pro outro. E vai encontrar todas essas quinas aqui, ó. Que vai sair certinho. Porque aqui não tem erro. Dobrei aqui. Em três. É só você acertar. De um jeito que ele vai acertar todas elas. Aí, está dividido em três. Puxa um pouquinho pra um lado, pro outro. Até se acertar. Olha, como eu estou trabalhando com tricoline, ele marca com muita facilidade. É só fazer isso daqui, que ele já está marcado, tá vendo? A marcação. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. É mais fácil dobrar pra marcar assim, antes de cortar a primeira. Senão, a gente tem que sair fazendo a marcação em todas elas. Pronto. Faço o vinco aqui, ó, um pouquinho. Pra ficar tudo certo. Agora, é só recortar. Nas marcações. Que nós acabamos de fazer. Aqui agora, a partir de agora, eu vou te mostrar as variações das montagens. Aqui é o original, não é mesmo? Dessa forma, lindo desse jeito. Agora, eu vou fazer uma pequena mudança. Veja só. Que painel lindo que já fica. Olha que painel legal. Lembrando que pra emendar, você emenda primeiro os meios. E depois você emenda, faz as costuras compridas. Vamos mudar de novo. Vou inverter. Vou colocar esse aqui. Esse aqui. Próximo painel. Agora, mudando um pouquinho, esse outro painel também fica muito legal. Veja só que lindo que ficou esse outro painel. Mais uma variação. Mais uma variação do nosso painel. Mais uma que eu acho bem legal também, que eu modifico pouca coisa. Vamos pra mais uma variação agora. Mais um painel pronto. Vamos pra mais uma variação agora. Mais um painel pronto. Já me fala aqui nos comentários o que você está achando dos nossos painéis. São ideias muito interessantes pra você fazer de tudo aí na sua casa. E são ideias fáceis também. Mais um painel pronto. Mais um painel pronto. Modificando mais um. Outro painel pronto. Mais um. Mais um. Mais um. Outro painel pronto. Aqui temos mais um painel pronto. Aqui temos outro painel pronto. Aqui temos mais um painel. Aqui temos mais um painel pronto. Outro painel pronto. Eu vou te mostrar de todos eles qual que é o meu preferido. Eu gosto muito desse daqui. Na verdade eu gosto de todos, mas eu gosto muito desse modelo. E você, o que você achou dessas combinações? Você já conhecia todas elas? Me fala aqui nos comentários. Se você quer aprender mais técnicas iguais a essa, já comenta que eu quero. Porque eu vou trazer mais vídeos legais iguais a esse. Agora eu vou te mostrar algumas ideias do que fazer com estes painéis. Vem comigo! Tchau. 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 Tchau.